Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal da Corporação Criativa. E hoje, já para começar muito bem, eu vou falar sobre algo que interessa bastante para aqueles que trabalham ou querem trabalhar com letrem, estou me referindo às canetas do tipo brush. Vou compartilhar e demonstrar algumas dicas práticas que vão ajudar você a dar seus primeiros traços no letrem utilizando esse tipo de caneta que é um dos mais populares no universo das letras personalizadas. Mas antes de irmos para as dicas, vamos entender bem rapidamente o que são as canetas do tipo brush. A palavra brush é uma palavra inglesa que significa pincel. Quando estamos falando de letrem, a palavra brush faz referência às letras criadas com canetas que possuem a ponta em formato de pincel. É daí que derivam outras palavras como o brush pen, que são canetas com ponta em formato de pincel, e brush letter, que são letras criadas com canetas ou outros materiais com ponta em formato de pincel. Sendo assim, quando utilizarmos a palavra brush, você já sabe que estou me referindo a esse tipo de material ou as letras geradas por esses materiais. Existem muitas marcas e modelos de caneta brush, mas se você for iniciante, eu recomendo que comece utilizando as canetas brush da marca Tombow. Estou recomendando esse modelo não por ele ser feito para iniciantes, afinal de contas ele também é altamente utilizado por profissionais. Estou indicando pelo fato de esse modelo ser de fácil manejo, preço acessível e fácil de encontrar em lojas de materiais artísticos. Uma outra coisa importante que você deve observar ao adquirir uma caneta do tipo brush é como é formado a ponta dela. Algumas são compostas por cerdas, como em uma escova de dentes. Esse tipo de caneta exige um pouco mais de habilidade na hora do manejo. Sendo assim, procure evitar esses modelos pelo menos enquanto estiver iniciando seus estudos de letra. Já outras canetas do tipo brush possuem a ponta formada por um material mais consistente, semelhante a uma borracha. Esse é o caso do modelo que indiquei da marca Tombow. Dê preferência inicialmente para esses modelos que possuem a ponta mais consistente, até que você adquira a prática no desenho de letras. As canetas brush da marca Tombow são compridas, disponíveis em várias cores e possuem duas pontas. A principal é que possui o formato de pincel. Já a outra ponta é um pouco menor, mas não a ignore, pois ela também pode ser utilizada no lettering. Não há necessidade de começar com uma cor específica, mas caso você só possa adquirir uma, eu recomendaria inicialmente a cor preta, pois assim seria possível trabalhar alguns efeitos específicos, além de garantir um contraste bem atraente na hora da arte final. De qualquer forma, fique à vontade para começar com a cor que mais lhe agradar. Agora que já aprendemos um pouco sobre o que são as canetas tipo brush, vamos a algumas dicas que serão úteis quando você for utilizar esse tipo de caneta. Experimente a caneta. Antes de mais nada, gaste um bom tempo para simplesmente utilizar a caneta livremente, sem nenhuma preocupação com regras ou se vai ficar bonito. Isso é importante para você sentir as características da caneta, como peso, empunhadura, bem como os tipos de traçado que ela proporciona. Isso vai ajudar você a criar uma maior familiaridade com o seu material, especialmente se você estiver começando a estudar lettering ou se vai utilizar uma marca nova. Sempre que adquiro um material novo que ainda não utilizei em um trabalho de lettering, essa é exatamente a primeira coisa que faço, riscar livremente com ele para sentir e perceber como ele funciona. Dessa forma, já consigo imaginar como poderei utilizar aquele material em minhas composições, variando a espessura. Acredito que a principal característica das canetas brush é a capacidade que elas têm de proporcionar um traçado com diferentes espessuras e assim gerar o contraste das letras utilizadas no seu lettering. Para conseguir essa variação, é preciso que você saiba regular o ponto de contato da ponta da caneta com a superfície do papel. Ou seja, quanto maior é a área de contato da caneta com a superfície do papel, maior é a espessura da letra e é claro que o inverso também funciona. Inicialmente pode ser um pouco difícil conseguir dominar essa variação do traçado, mas isso só virá com a prática e o uso constante da caneta. Mantenha a inclinação. Um ponto que sempre ressalto para quem quer aprender a desenhar letras é procurar manter a mesma inclinação para elas. Afinal de contas, a inclinação é uma das responsáveis para que as letras fiquem com uma aparência agradável e uniforme. Quando estiver criando o seu lettering, tente manter a caneta na sua mão, sempre com a mesma inclinação, pois assim será mais fácil de você manter a mesma inclinação para as letras também. Desenhe a letra por partes. Um erro comum quando você está começando a criar letras manuais é querer desenhar as letras da mesma maneira como se escreve, ou seja, sem tirar a caneta do contato com a superfície do papel. Embora isso seja válido na escrita do dia a dia, não funciona da mesma maneira no lettering. As letras devem ser desenhadas e para isso você não precisa ficar com a caneta constantemente em contato com o papel enquanto desenha. Sendo assim, quando for desenhar letras utilizando sua caneta brush, procure desenhá-las por partes e não apenas utilizando um movimento contínuo. Se você estiver começando agora a utilizar a caneta brush, vai perceber que será bem mais fácil criar o seu lettering desenhando as letras dessa forma. Exercite o traçado. Para ajudar você a dominar melhor a aplicação dessas espessuras, realize o seguinte exercício. Utilizando um lápis, trace em uma folha de papel duas linhas horizontais e paralelas separadas por mais ou menos 1,5 cm. Você pode repetir essa estrutura em toda a folha deixando ela como se fosse um caderno de caligrafia. Agora inicie o exercício. Utilizando sua caneta brush, trace dentro dos limites dessas linhas horizontais, linhas verticais levemente inclinadas e com espessura mais grossa. Realize o traçado de cima para baixo procurando manter o mesmo espaçamento entre elas. Busque criar traçados uniformes fazendo o exercício sem pressa. Procure realizar esse exercício frequentemente até que você se sinta mais seguro para utilizar sua caneta. Esse exercício é simples, mas ajuda bastante a dominar o traçado gerado pela caneta brush. Antes de encerrar, eu gostaria de avisar que estarei disponibilizando uma palestra especial para todos aqueles que adquirirem o acesso VIP ou com o Fred através do link que está na descrição desse vídeo. Nessa palestra bônus, irei ensinar e demonstrar de maneira bem clara e detalhada como aplicar cinco efeitos que causam perspectiva nas letras e que deixam elas com a aparência dos letras que você está vendo agora nesse vídeo. Também vou mostrar todos os materiais que são utilizados para a confecção dos efeitos, que são poucos e fáceis de encontrar. Então se você quer aprimorar os seus letras e seus trabalhos com caligrafia utilizando efeitos de perspectiva, não perde tempo e adquire logo o acesso VIP ou com o Fred para ter acesso a essa palestra especial e a muitos outros bônus. Lembrando que para ter direito a palestra sobre efeitos de perspectiva no Lettering, você precisa adquirir o acesso VIP através do link que está na descrição desse vídeo. Vale lembrar que o acesso VIP ao com o Fred possui um número limitado de vagas, então é melhor não perder tempo. Só antes de encerrar, eu gostaria de avisar que irei preparar um vídeo respondendo as dúvidas dos leitores do blog e dos inscritos no canal. Então se você tem dúvidas sobre tipografia, caligrafia e Lettering, basta enviar um e-mail para contato.corporaçãocriativa.com.br ou mesmo deixar a sua dúvida aí nos comentários. É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que ele possa ter esclarecido algumas dúvidas sobre o uso da caneta Brush. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, já sabe que pode fazer isso através do meu portfólio no BeRace e também do meu perfil no Instagram. Vou deixar os links para vocês aí na descrição. Valeu pessoal, abraço a todos e até o próximo vídeo.